Os fabricantes de aspiradores de pó geralmente falam de polegadas de água quando descrevem o vácuo gerado pelas suas unidades. O aspirador de pó é conectado a um tubo de vidro, ligado e mede-se a altura da água no tubo. Por isto, esta medida chama-se também de water lift. Esta medida de pressão é, portanto, relativa à pressão normal da atmosfera. Por exemplo, um vácuo de 3 polegadas de água quer dizer que a água ascenderá até a marca das 3 polegadas. Pode muito bem ser que algumas pessoas falem menos 3 polegadas. Mas há sempre que entender que estas são medidas relativas de pressão. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é? A CIDADE NO BRASIL